E o presidente Lula assinou no dia 1º de janeiro o decreto que trata da governança do Fundo Amazônia, criado em 2008 para financiar projetos de sustentabilidade e geração de renda de diversas populações que moram dentro do bioma. A medida também reforça os recursos para fiscalizações feitas pelo Ibama e ICMBio. Produção de mandioca no Acre, implantação de fruticultura para a diversificação da produção no Pará, ações para o desenvolvimento da pesca artesanal no Tocantins. Esses são alguns dos projetos tocados pela Embrapa com recursos do Fundo Amazônia. Desde que teve acesso ao fundo em 2016, a empresa pública já viabilizou 19 projetos relacionados ao ordenamento territorial, restauração e florestamento, tecnologias sustentáveis, pesca e piscicultura. Nesse assentamento, o desmatamento era muito intenso. Então, nós trabalhamos com grupos de produtores para a recuperação de suas áreas com sistemas agroflorestais. O Fundo Amazônia está de volta à configuração de quando foi criado, em 2008. Um dos primeiros atos do presidente Lula foi o restabelecimento do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que é a base para a captação de recursos do fundo, e a retomada dos comitês participativos. As medidas haviam sido inviabilizadas ainda em 2019, fazendo com que os recursos do fundo, que giram em torno de R$ 3 bilhões, ficassem parados. Com a retomada do fundo, o governo pretende usar os recursos para recompor o orçamento da fiscalização ambiental e permitir que o IBAMA e o ICMBio, por exemplo, tenham condições de retomar as operações. É proteger o meio ambiente, não premiar quem destruiu o meio ambiente. Nesse sentido, o fundo ficou paralisado e ele retoma com as atribuições que ele tinha anteriormente, com o Conselho, que tem a participação da sociedade, que tem a participação do governo, mas que é transparente. Marina Silva afirmou que quer ampliar a base de doadores do fundo Amazônia. Atualmente, os principais colaboradores são os governos da Noruega e da Alemanha. Durante a posse do presidente Lula, a Alemanha anunciou um aporte de 30 milhões de euros para o fundo. A ministra do Meio Ambiente vai buscar também o apoio de outras nações, de entidades filantrópicas e de personalidades que defendem o meio ambiente. Isso é, digamos assim, uma pequena semente do que a gente quer alcançar daqui para frente com a cooperação. Tanto a fundação do Leonardo DiCaprio quanto a fundação do dono da Amazon também está se dispondo. E estamos também em conversas com entidades como a Fundação Moore e outras que estão sendo prospectadas. Além de recuperar áreas degradadas e aumentar a renda de pequenos produtores, o fundo Amazônia permitiu que a Embrapa criasse expertise para replicar os projetos na própria Amazônia e em outros biomas do país. E a ministra Marina Silva anunciou o novo presidente do Ibama. O deputado federal Rodrigo Agostinho foi escolhido pela formação técnica e atuação na área ambiental. Ele é biólogo, ambientalista e advogado. E o deputado federal Rodrigo Agostinho foi escolhido pela formação técnica e atuação na área ambiental. Obrigado.